BlackStore.com, pra compra, venda e upgrade de skins, a loja pioneira de skins e CSGO tem os melhores preços do Brasil. Aqui você pode vender e receber o seu dinheiro em instantes, é na hora meu parceiro, o pagamento é à vista para qualquer banco do Brasil. Tá esperando o que? Utilize o cupom GIL pra ter descontos em BlackStore.com. Vamos que vamos meu parceiro que a skin mais bonita te espera na Black. Fala galera, aqui quem fala com vocês é o Gil, eu sou o coach profissional do CSGO e estamos aqui mais uma vez na minha live gravando aqui o conteúdo na mente do Pro Top 20 HLTV. Lembra todo mundo que é especial, Top 20 HLTV a gente vai fazer CT e TR na mente do Pro, por isso os vídeos são um pouquinho mais longos e obviamente mais completos, mostram os dois lados da moeda dos melhores do mundo. Dessa vez a gente vai analisar o 17º colocado nesse ranking de Top 20 dos melhores jogadores do mundo, o jogador Crimes do Fanatic, o Fanatic que já foi trimundial ali de Major né, e facilita bastante essa ação. Então vamos pra cima clã, vamos que vamos aqui analisando o Crimes. Obviamente não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações pra não perder nenhum na mente do Pro e também nenhum outro conteúdo do Juzera, que é o melhor conteúdo de ensino do Brasil, segundo eu mesmo, porque o meu ego está me matando pessoal. Brincadeira essa parte, vamos que vamos. Bom, round pisto, ele vem de coletinho simples, ele só está marcando uma posição aqui, não tem muita novidade aqui no rolezon, é a arminha na mão e já era. Não tem como deixar o like na Twitch né, foda né, capite de explicar, tô brincando, sacanagem, a galera leva muito a sério. Então bom, aqui ó, ele subiu, deu um piquezinho no cara, eles só estão mirando ali a ação pra evitar esse contato excessivo. Mirando a meiuca, esperando uma ação né, no caso do CT nas costas, o Crimes fica meio que isolado, ele faz mesmo, nesse caso não seria uma função de lurking né, mas basicamente só marcar as costas do time mesmo. Rolando o suportezinho, rola a banca pra cá, rola a banca pra lá, smoke na base de setups, com 20 balas no pente, ele vem dando os preferizinhos. Uma coisa que a gente percebe, que a gente faz muito, principalmente analisando os inscritos, quando vem em smoke o cara fica sentando bala, ele deu duas balas, três balas na smoke e já saiu fora. Tipo assim, ele não fica trocando bala dentro da smoke, porque ele sabe o perigo do CT devolver e ele morrer, tá ligado? Então administra melhor a parada pra você não se perder realmente e acabar morrendo de forma meio idiota. Aqui o Golden tá cravado numa posição e o Crimes consegue jogar pra ele, é um jogando pelo outro, esse é um dos setups mais fortes de after plant que existe, e esse cara do corredor, que é o Roland, vai ajudar bastante em qualquer ação. Então ele abriu, beitou, os caras vão ficar um pouquinho mais preocupados com ele, no momento que o parceiro dele morreu, meio que quebra o trabalho dele né, o setup tava muito bem montado, mas aí já vai na tete individual. Imagina o Crimes com o cabelo do Jamie, mano, imagina o Crimes com o cabelo, ponto. O Crimes é tipo eu, velho, o cara é Cations, tem que jogar muito bem nessa posição, eu falei morrer, é foda, é que no nome de noob, você não tá muito bem da zica aí né, velho. Mano, os caras droparam uma AK nele, ele dropou o AK pro parceiro por quê? Porque ele provavelmente tinha dropado uma AK, uma Krieg, e no caso ele tá sem colete, então não faz sentido ele jogar de AK. Aí esse já é um pouquinho mais fácil de jogar sem colete, a Eagle também, então no caso rolam dois drops né, tanto ele quanto o Golden dropam, cada um AK ou uma Krieg, e alguém do time também compra o AK ou uma Krieg pra facilitar o trabalho. Então aqui ó, ele vai na ação esperando esse mini contato, tentando deixar os preparizões. O Miltz, o Miltz, e é isso. E vai gastar o pente inteiro de scout na banana, mais um pra coroar? Não. É ego, é só pra contrariar o analista aqui. Ju e a calma ao contrário, é foda, velho. É o meu topete na realidade que é o contrário, irmão. Meu topete é pra trás, não é aqui na frente. Ó, percebi uma ação, no caso os caras rodaram lá na banana, o Flush conseguiu eliminar os dois. Essa smokezinha no meio é pro Brother conseguir voltar, e pro Crimes também conseguir rotacionar de forma mais completa. Eles não recuperam as armas lá na frente, porque é um pouco difícil, pelo espaço que tá acontecendo. A smokezinha mais avançada, lá no 3D, ele faz esse plant mais fechadinho aqui, justamente pra garantir um espaço maior de ação. E agora, usando o termo correto, que normalmente o YouTube vai me desmonetizar, fudeu. É que o JW ainda pegou um AK, tá correndo nas costas que nem um maluco, só que o Crimes aqui, ele vai ter que lutar contra três caras de colete, velho. É bem difícil. É isso, ó, o JW pegou essa primeira aqui, o outro cara é só clicar e direto. JW jogou com muita experiência aqui. Complicou bastante a situação, a 1, finalizou, excelente round. A gente viu aqui o Crimes, basicamente, rodou, 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 rotacionou, finalizou com o plant da C4, ele levou um bonecão. Você acha que posição, a posição cadeteclado e mouse influenciando a jogatina influencia o seu conforto influenciando a jogatina? Tudo que for confortável pra você é importante, irmão. Resolução, sensibilidade, posicionamento do mouse, pegada no mouse, tudo isso é pessoal e ajuda sim, influencia diretamente. Se você jogar com um prego em cima do mouse, você não vai jogar bem. Basicamente pelo desconforto, é isso que eu quis dizer. Bom, ele tá mirando aqui o possível avanço do tapete, enquanto o time dele tá dominando a meiuca. Normalmente, em nível profissional, o tapete é muito pouco utilizado, assim, nos primeiros 35, 40 segundos, né? A gente percebe uma lentidão muito grande pra dominar esse espaço, porque é onde o CT vem caçar fregues, caçar espaço, quando eles perdem o domínio do meio. Normalmente, caso, perdem o domínio do NIP, principalmente, o tapete começa a bater muito forte pra conseguir recuperar a informação. E aí roda uma ação, ó. Conseguiram passar um cara no NIP, independente da ação que eles tiveram, e aí facilita. Smokezinha no caixão. Vou dando prefirezinho, o Flush já passou. Sabe que o cara tá no 3D agora, é só limpar o bombe com o próximo cara. Ele viu o outro cara na base, tem que abrir pra trocar, pra eliminar esse cara. É uma situação de eles estavam no 5x3, então qualquer kill é importante pra eles. E nesse momento, ele spamma na Smoke porque o fundamento do pistol. CT veio trocar, tira demais a Smoke, ele sabe onde o CT tá, então o spam dele fica mais fácil. Flashzinha na base, só vai ajudar a galerinha, valia mais a pena pra ele trocar de arma com o Flush. E olha só a decisão deles. Eles utilizam uma flash pra passar pra esquerda do bombe, velho. O CT não tem a menor ideia disso, velho. Então tipo, o CT vai começar a ganhar uma posição assim, meio ousada. E eles simplesmente vão garantir o pixel de ação deles. Olha lá, agora sabe onde tá o primeiro, mas o segundo, o Alex não tem a menor ideia de onde esteja. Agora correu pras colinas, ali pra guardar seu armamento. Excelente decisão, excelente arrumada, né, que ele tem aí. O que eu acho do FP1? Um excelente jogador, um bom jogador, velho. A mira dele é muito forte. Se tiver disciplina tática pra entrar na Detona bem aí, vai ser bem legal. O pessoal tá falando que ele vai pra Detona, né? Salve, Fominha. Seja bem-vindo, meu mano. Qual o melhor de ele atualmente pra você, Gil? Glaive? Glaivezão. Eu acho que o Kerrigan também tá na lista. Os dois melhores do mundo nesse momento. Ele pulou pra pegar a informação, mas acabou vendo depois que... Do pulo, né? Só um pouquinho. Como o cara ganhou esse espaço, o Bruno já tinha ganho o espaço do meio. Agora vai só a trocação de ki, ó. O JW vai a ação, ele usa a flash pra fazer o JW voltar com tranquilidade. Então ele põe a mira pro JW se garantir, né? Sem sofrimento. Dessa vez não pega pixel, porque tá na correria. Smocar base, smocar caixão é muito mais rápido. Smocar de perto também. Ele demorou um pouquinho pra smocar pra aproveitar melhor o tempo da Ultra Smoke. Noções básicas. Salve, Gil. Salve, Guto Menezes. Seja bem-vindo, mano. O que foi, né? Esse mic muito bom. É o War Sound da X-Fire Gamers. É realmente um periférico muito forte, velho. Um dos melhores que eu já usei, confesso. E pouquíssimo conhecido por ser chinês. A marca é brasileira, mas no caso ele vem da... Da China. Vamos lá. Bom, smokezinha. Essa, se eu não me engano, é a smoke Nip. Exatamente, uma smokezinha Nip lá do MF. Se quiser equipar, já já manda ver aí, rapaziada. Flashzinha no Xuxa também tabelada por cima. E agora vai rolar já a exec B1. Basicamente, o que eles estão fazendo aqui? Um controle meio rápido com redomínio da banana. Essa Strat aqui, velho, é muito forte. Eu tinha uma outra forma de fazer ela. Normalmente eu fazia ela com três flashes já pra execução na B1. Mas eles, basicamente, dormiram à frente da smoke e depois eles voltam já pro ponto de execução. Bom, outro ponto a ser anotado e aqui a gente vai anotar o ponto de vista tático. Eles, basicamente, fizeram um controle meio muito rápido, gastaram muita coisa pro meio. E eles ainda tem duas flashes no bolso pra finalização. Três smokes e duas flashes são cruciais aqui pra esse controle. Exante decisão. Da hora, faminha. Fico feliz aí, mano. Seja bem-vindo à live também, meu querido. Propaganda no meio do vídeo. Não, honestamente, eu já não tenho mais parceria com a Xfire, mano. Não tenho o menor problema em falar disso aí, velho. Propaganda no meio do vídeo seria se eu falasse que se você utilizar o cupom GIL na bladestore.com, você ganha desconto em skins, na melhor de skins do Brasil, né? Mas eu jamais faria isso. Vocês sabem disso, pessoal. Vamos lá. Rolou uma mulozinha na tripla, flashzinha pra dar o pau no gato. GG. E abre pra trocar tiro junto. Espera o parceiro, um mirando na smoke, o outro meio na garantia. Mano, aqui é só uma garantia de espaço. Ele mira a smoke da base porque sabe que, como o JW passou na smoke, o outro cara pode passar também. Então, ele espera captar toda a informação pra poder agir. Aí, no caso, quando o parceiro dele morre, ele abre pra trocar em insta, né? E aí que entra na participação do cast, né? O Kill, Assisting, Survivor e Trading. Que é, no caso, onde você mede o real impacto do jogador na partida. Então, aqui, eu vou colocar esse 530 aqui como exec... Fake A... Fake domínio A no domínio meio com exec B1. Esse aqui, com certeza, vai pra... Pro meu caderninho de táxis. Exec Fake domínio meio. Final B1. Aí, boa. Quem tá vendo na live... Tá vendo? Quem tá na live tá se perguntando que porra é essa. Melhor skin de loja, exatamente. Para fazer um licorino. Você acha esse time da Fnatic muito, mas muito, muito bom? Cara, é um time muito bom. Muito, muito bom. Aí, só o tempo de irá, né? A entrada do Bronn acrescentou bastante coisa. O Golden também é um excelente capitão. E eu acho que os times começaram a dar mais valor, né? Pra um bom em-game-leader. Pro crescimento de uma equipe. Ó o varadinho, ó. O varadinho dele sempre variando bastante. Esse varado que ele dá no meio da parede... É pra quando os caras tão fazendo trap tapete, né? Tem esse grande ponto. Qual a diferença entre 500 Hz e 1000 Hz no mouse? É tipo um DPI e CPI, velho. Dá uma olhadinha no Reddit ou no Google que você vai entender melhor. Eu não sou a melhor pessoa pra te explicar. Eu não sou especialista em hardware, velho. Molo no Xuxa. Flashzinha no Nip. Essa molo no Xuxa, ela cai do lado do Kogun, né? No caso, ela não cai embaixo. No caso, ela cai embaixo, mas pra trás. É pra meio que afastar o cara que tá tentando picar de WP ou alguma coisa assim. O que achou da saída do Peter na Nip? Que foi uma decisão da organização, então... Alguma coisa ele tinha lá. Mas ele também não tava muito satisfeito pelo que deu pra ver pelo post dele. Eu gosto bastante do Peter como treinador. Rotação na B1. Simplesmente ajeita o round, né? Não tem muito recurso, então vai na mira mesmo. Posicionamento de mira ali. E ó, isso aqui é da hora. O parceiro dele ficou propositalmente parado no plant pra ele pescar em cima da Smoke. Então o que a gente tem aqui agora? Mais uma jogada pra entrar no ProTrix, velho. Pezinho na Smoke do caixão. Smoke do caixão. De maneira indireta. Pezinho na Smoke do caixão. TR aqui. Creams aí. Grande dia. A gente tem mais um controle do ProTrix aqui, velho. GG. Viu outro cara no corredor? Facilitou bastante a ação. God PESA também. Salve, mano. Sempre acompanhando e agora vindo pra live. Salve no carro. Seja bem-vindo, meu mano. Espero que esteja curtindo. Grande Pixons. Os dois lados ali, né? Tem a quebra do vidro daquele jeito. H é na esquerda sempre pra punir o cara que tá tentando avançar. A gente já viu o Alex tentando fazer um avanço um pouquinho mais cedo. Ele basicamente garantia isso. Por ele ter pego aquela HD2 do Crins. Quando o MBR ele matou mais de 40, é verdade, né? Mas eu preferi dar um valor pras demos em que o time aqui, o Crins, ganhou, né? Pra mostrar o impacto real dele na partida dentro de um jogo competitivo e no time dele saiu o vencedor. No caso daquela HD2 ele acabou perdendo. Amanhã tem qualifier do MBR. Tem. Ele tá marcando o tapete e aqui você percebe uma diferença de ação, né? Quando o time dele tá dominando o meio, ele simplesmente marca. Quando o time dele precisa finalizar e eles estão na vantagem, ele utiliza o tapete. É a primeira vez que a gente vê o Grins utilizando o tapete aqui do time. Normalmente ele tá fazendo a postura da meiuca ali, né? Garantindo normalmente o controle meio e depois volta e executa o corredor. Não é um jogador que atua com uma posição de lurking, mas me parece bastante na função de suporte. Ele segura muita bomba, utiliza as bombas com inteligência e sempre o responsável por fazer as bombas mais ferrenhas ali, mais difíceis. Olha lá, ó. Molozinho na tripla e agora justamente por sobrar a bomba. Massa flash, hein? Massa flash. Clipa essa aí, rapaziada, pra dar uma zoada depois. Conseguiram tirar uma arminha aqui. Os dois caras bases se bagunçaram bastante. Mas a ideia foi bem legal. Eles seguraram bastante recursos e usaram esses recursos pra tirar as armas dos jogadores da B. Você acha que foi o melhor taticamente que o MBR? Cara, são dois times muito diferentes jogando, velho. Não dá pra saber se é melhor ou pior. Depende do jogo, depende do estilo do time adversário e por aí vai. Eles o coldina fez. Salve, salve. Celesto. Cara, nesse momento não. A gente tá realizando o top 20 aqui. A gente tem um roteirinho da live. Depois eu vou ver aí se a gente consegue pegar o coldzeras. Eu não analisei nenhuma demo dele na face depois que eu voltei pra competição, velho. O time da face não tava indo muito bem, então não tava me interessando muito. Smokezinha no Nip. Um passinho pra frente no Alck, se vocês não repararam. Didi. Posicionamento ali de mira simplesmente pra punir caso venha uma WP, essas paradas. Facilita bastante a ação. Tá com quantos de delay a live? Mais ou menos 20 segundos. Vamos lá. Nesse caso aqui ele fica numa posição junto com o Brolan pra garantir o espaço. Ele já viu onde tá o cara. Aqui no caso é mérito do Zayu de conseguir se recuperar tão bem. Como ele não caiu no caso aqui, tipo tentar ir pra frente e tal. O Zayu ganhou um ponto de vantagem. Mas justamente porque ele não caiu. Porque como era uma WP, a melhor coisa que ele faz é passar em linha reta e tentar ganhar rápido o pixel de mira do AWP. Então o Zayu ali se recuperou muito bem. Foi mais mérito do Zayu do que de mérito do Krins. Ele foi pra trocar kill. Ele foi pra chegar perto do parceiro dele e dar um passo à frente. Mas aí já é um pouquinho mais difícil. E aí varia também do estilo de jogo. Fala Zayu do Zayu do Curso de Personal. Salve, Rod. Se bem-vindo, meu mano. Flashzinha pra ganhar o pixel. GG. Ó, esse pezinho aqui é interessante, guys. Esse pezinho aqui, ó. É uma parada muito interessante que vocês não reparam. Mas normalmente quando a gente sobe, a gente faz um micro barulho. É um micro noise. Esse pezinho aqui do Brola, ele sobe sem fazer barulho nenhum. Então o Krins simplesmente para agachadinho ali no barril. E o Krins consegue fazer uma subidinha pro tapete sem exatamente nenhum barulho. Então vai aqui, busca o panário. Esse pezinho aqui é muito massa. E ajuda bastante. A gente usava ele no W7M. Quem trouxe pra gente foi Skulls quando ele voltou da gringa. Massa. Flashzinha pra redominar o carro. Uma situação onde ele tá num X5 onde azedou todo o round pra ele. Vamos lá. Molu no carro. Ele não tem muito o que fazer aqui. É um round muito difícil pra ele ganhar. O que ele vai tentar fazer mesmo é só tentar tirar a arma. Noção meio... Eu uso bastante essa noção, né? Normalmente se você tá sozinho, você vai fazer onde você vai tentar tirar X1. Tapete, posições difíceis de matar no meio. Tipo, usar seu recurso sempre pra anular uma posição ou outra. E por aí vai. É muito difícil você trocar tiro sozinho. Então ele sempre vai posicionando a mira de forma perfeita. Em pixels de ação. Ele vê onde tá o cara. Ele tá esperando outra movimentação. Tipo, ele tá sempre tentando adiantar o espaço. Sempre. No momento que ele dá o toque no cara na carroça. Ele já para pra mirar o nip. O cara do nip não apareceu e ele já mira banana. É automático. Ele tá ligeiro com o que pode acontecer. Ele tá tentando achar uma oportunidade de vencer esse clutch. O que é bastante difícil, mas não é impossível. Acontece muito se o CT errar. Em pug acontece muito isso. Do CT errar. Virar 1x5, 2x5, às vezes é até fácil. Dependendo do nível que você joga em pug. Mas se os caras não errarem, se os caras não aparecerem na mira, realmente fica bastante complicado. Flashzinha pra picar o MF. Os caras se preocupam bastante com esse pique MF do Shox. O Shox faz muito isso. E é isso. É isso aí. O que eu acho do NTC é um time que precisa se provar um pouquinho. Com o Botos melhorou bastante. Vamos ver como vai ser a sequência do ano deles. O Goni pegou duas kills. A ideia inicial dele aqui de dominar o tapete mais rápido. É aquele mesmo esquema que a gente viu na demo do Cirque. Pra quem viu na live, viu uns minutinhos atrás. Pra quem tá vendo pelo YouTube, viu aí há dois dias atrás. De dominar, no caso, variar o ritmo de jogo. Então, caprichou um pouquinho. Dominou um espaço um pouquinho mais lento durante todo o jogo. Agora vai dominar um pouquinho mais rápido e agilizar a ação. Olha lá. A gaezinha pra tentar punir o cara. Molo na direita pra forçar o cara a se movimentar e criar realmente um arco de ação diferente do cara. E como tá todo mundo miado, ele precisa ganhar um pixel novo de ação. Tanto o RPK, ali no caso, quanto o JW, tinham que lutar por uma informação diferente. O JW sabia mais ou menos onde tava o cara, mas precisava ir pra cima. E o RPK precisava criar um espaço em cima do Crimson, que foi a última informação que ele tinha. Gil, vai entrar com o time 2020? Estamos esperando o andar dessa semana pra saber se eu volto ou não para o competitivo, meus jovens lendas. Vamos ver aí como que vai ser o caos. Bom, postura aqui GG, Easy Peasy. Só colocando ali, ó, o varadinho. No caso, não tá pegando no cara lá atrás, porque o cara tá lá no... Na parte de trás, né, na varandinha. Aqui, no caso, ele vai dando esses disparos só pro JW ganhar um espaço, pegar alguma noção, ouvir alguma coisinha. Se o JW ouvir alguma coisa, ele sabe se ele continua ou não. Ó, essa moda é legal também, pra tirar o cara que tá curto do tapete. Também o JW consegue ouvir alguma coisa ou não. Flashzinha no meio. Flashzinha no outro lado do meio. Flash, no caso, nip, flash, xuxa. Usou o kit dele pra dominar o espaço. De maneira bem tranquila, ele vai utilizar a smoke dele pra finalização. Smoke na biblioteca. Smoke dizendo é o bíblio, ó, pra quem não tá ligados. Caiu dentro da bíblio. GG, e aí é passagem pelo nip, torando o AWP de lá, ó. Demorou pra entrar junto, tem que entrar junto, um depois do outro. Recuperou a smoke, fez smoke de passagem. Isso aqui é uma adaptação, tá? Esse smoke normalmente não acontece. Ele smokou a passagem, e agora eles podem tanto limpar, tanto quanto finalizar na A, sem que o CT imagine o que tá acontecendo. Então o CT vai ser forçado a gastar bomba e ficar com uma incógnita. Então os caras passaram pra B ou não? E olha a postura dos caras na B. Tanto choques contra a Pax. Os dois milham no base. Então, tipo assim, você dificulta um pouquinho a rotação dos dois, ao mesmo tempo, né? E aqui, no caso, os C3s usaram muito bem as bombas, né? Muito merda do CT nessa ação. Aí o Crinstein tentou achar uma brecha, né? Que é o trabalho dele tentando dar ideia. Você tá com vontade de voltar pro competitivo? Pra caralho. O que você acha do pessoal que chama o Flux de Hack? Ah, 90% da galera já ganhou meijo. Não ganhou meijo. Quando você ganhar 3 meios, você pode chamar o cara de Hack. Foi mais ou menos o que ele ganhou. Melhor fazer esse varado do tapete com tap ou spray? Com tap. Ó, a smokezinha do parceiro, aquele forçadinho, aquele farm gerado Rush V1. Sentou a lenha por quê? Porque ele pode, quis, né? Fazer isso. Rolou a flashzinha, tentou dar o prefirezinho, acabou as balas agora. E vai pro plant mesmo, que era o grande objetivo do round. É uma meia compra, uma estratégia rápida pra tentar surpreender. Conseguiram pelo menos, né? Apesar do Flux ter uma bala, apenas uma bala, não vai arrumar muita coisa. Tentou aqui. Puxou uma eagle, mas também tá muito difícil. O cara tá com um doito de vida e o Flux acabou de morrer. Se ele ganhar esse round aqui, pelo amor de Deus, velho. É. Muito difícil. Essa é a ação. Eu só queria agradecer mesmo pelos outros vídeos e lives, né? Se tu analisa com um profissional, pessoas como não são muito fodas. Ajuda demais, por exemplo, ficou tudo foda. Tamo junto, irmãozinho Furacom, é nóis. Sempre mandei spray ali. Não, mano, spray é um pouquinho ruim. A treta do spray é que você se perde bastante nessa ação, tá ligado? Tipo, é sempre bastante complicado. A treta do spray é que normalmente, por ser um espaço muito pequeno, nem sempre você vai conseguir acertar ele perfeito. Então vale mais a pena o tapinha, porque você garante que todos os tiros vão passar. É só mirar e atirar mesmo. Rush B1 de semi-bike. É isso. Como viram, ela dema de uma melhor forma. Exatamente o que a gente tá fazendo, observando os pontos, vendo como o cara joga, rotaciona. Por aí vai. Bom, essa é a postura. Uma das coisas que vocês devem sentir diferença, o corredor tá muito escuro, né? No caso, essa dema é um pouquinho antes da atualização da Inferno. A mão do placar aqui em cima é tirar o cara de perto da grade. Essa dema tá um pouco escura porque é um pouquinho antiga, né? Essa aqui é do DreamHack Malmo, 2019. Acho que foi em outubro e tal, um pouquinho antes da atualização da Inferno. Será que vai ficar gravado aqui na... Chama-no, vai, meu mano. Fica tranquila, Abas. Então é isso. Flashzinha ali. Duas flashzinhas no Xuxa pra abrir a posição. E teve mais uma flashzinha no parceiro, né? Então eles estão agilizando a velocidade de ação da melhor forma possível. Smokezinha pra tirar a informação. O Bruno tá segurando uma flash pra eles progredirem. Vem a flashzoca, pau no gato. E é isso. Prefirezinho ali. Eles devem realmente fazer a nipada, né? Aqui passa tirando informação, é perfeito. Excelente ação dele, velho. Tirou total informação do AWP. E agora ele complica bastante ação, né? O que o JW fez aqui de deixar uma smoke... Mano, isso aqui tilta muito o cara da biblioteca, velho. Muito, muito mesmo. Eles sabem que tem um cara no 3D, mas eles vão matar o do BTT, que é o que tá mais fácil, né? Então basicamente essa kill do 3D, tipo, se torna uma kill meio que obrigatória no geral. Porque no momento que eles pegam essa ação de... Essa informação, a ação deles é muito fácil na sequência. Então eu vejo o Krim jogando mais um clutch. Aqui nesse momento ele tem informação de onde estão os dois caras. Então ele sabe onde tá o C4. Aqui é só ele garantir realmente um ponto de ação maior. Os IU jogam muito bem, né? Não tinham escutado o click. Não tinha motivo, né? Pra ir pra cima. Mas como ele tava sem informação nenhuma, ele precisa realmente criar. Se você voltar pro competitivo, você vai dar uma diminuição das lives dos vídeos? Provavelmente sim, né? Dos vídeos eu acredito que não. Vou tentar continuar produzindo 5 vídeos por semana. Mas as lives muito possivelmente. Normalmente fazer live só na parte da manhã e por aí vai. Ó, errou a mola do Xuxa. Eu segui porque eu imaginei que ele tinha errado. Ele soltou muito depois. Fez a testezinha no Xuxa. Ele sempre tá fazendo essa testezinha tabelada no Xuxa, né? Ó, ele passou. Tirou a mira do cara. Agora vai só esperar a ação. Viu a flechazinha vindo por conta do barulho da porta, né? Do kick dela na madeira. E facilita. De novo ele no 1x5. Esse aqui é mais fácil do que o anterior, né? No caso. Pelo menos esse aqui ele tem uma Eagle e não uma AK. Hashtag ironia. Tami. Aí o Apex ouviu a bagaça vindo, hein, GG? Bom, entrou no top 20. Entrou no top 19. Foi 19 na lista e nós já analisamos ele. E sai amanhã. Não, sai quinta-feira no canal do YouTube. Exclamação YouTube pra você poder ver lá também. Se você já tá vendo pelo YouTube é só olhar lá. Prelist na mente do Pro. Vamos ver aqui. Smokezinha na base. Flash zoca. Flash massa. Você gastou o caixão. Molo lá na tripla. Usando todo o kit dele de suporte, né? O que ele vai fazendo é meio que uma função de suporte durante praticamente o jogo inteiro. Garantiu uma posição como se fosse uma AWP. O que normalmente não tem de TR na inferno. Os times utilizam muito pouco isso. E eu acho interessante, inclusive. Uma nova smoke na CT. Garantiu 3D nessa forma aqui. É interessante pra ele porque o JW tá lá, ó. Então no momento que o JW mata o primeiro cara, facilita bastante. De ele criar outro espaço. Rolou uma smoke lá avançada, lá atrás, né? Então meio que chutou geral os caras ali. Excelente half aqui do Krins. É basicamente o que a gente viu. Um jogo bastante sólido. Em quesito de... Eita, não. Será que caiu alguma coisa aqui? Não. No caso, bastante sólido. Em quesito de rotação. Ele joga de maneira muito inteligente com as bombas dele. Sempre utiliza a bomba pra pontos cruciais do hold, né? Isso aqui provavelmente é muito mérito do Golden, né? Como capitão pra coordenar o Krins dessa forma. Domina o tapete. Não domina. Vai lento, vai devagar, vai rápido, vai não sei o que e tal. Por aí vai. Essa mudança de ritmo dele é muito insana. O que achou do Duprinho em décimo sexto? Achei que ele merecia mais. Eu acho que não. A equipe do Astralis começou muito mal o ano, né? Então o segundo semestre foi onde eles cresceram. Acho merecido a posição do GKS na LTV? Acho. Eu honestamente nem achei que ele iria entrar. Mas mandou muito bem no ano. Merecido top 15 ali. Vamos ver agora o CT. Eu não lembro se essa aqui é DreamHack. Ah, DreamHack tem as propagandas lá. São dois minutinhos de pausa. Então a gente vai dando aquele... Back on track, guys. Vamos lá então. Aqui, ó. Coletinho 1. Round pistol na tela. Daquele jeitão novamente. Vai colocando lá. Tenta passar no prefirezinho. Viu os caras comendo a meiuca. Já sabe que pode ser uma estratégia pra lá. Então ele já vai se reposicionar. O cara do Nip, que é o JW, que pega informação pra ele, né? No caso. Então aqui ele não vai se bitolar muito. O que ele deve fazer é só tentar tirar uma informação justamente do tapete. Pegou essa kill. Aí agora ele tem que jogar pela vida dele, ó. Tentar simplesmente acertar os tapinhas. E se favorecer. Mandou muito bem. Tanto ele quanto o Brolin jogaram de maneira muito sólida no round pistol. Ele pega informação, volta pro bagulho e já monta o setup, né? Isso aqui é um setup combinado. O que significa, HF? Have fun. Se divirta. Alô tava ali no tapete pra tirar o cara da grade. Tem clipe. Eu e ele só jogou normal. Ele só jogou normal. Tá belando. Só treinar que você consegue fazer. Gizem FPS. Esposa não? Nem conheço. Tenho a menor ideia de quem seja. Minha esposa é a Thauiz. Thaís Oliveira Fernandes e Denise. Amém. Mulher mais bonita e gostosa do mundo. Te amo, princesa. Vamos lá. Smookzinha. Na mão do Crins ali. Ele tá colocando a mira no meio de cara. Simplesmente porque é um eco. Normalmente não é muito recomendável fazer isso de famas. Então, hoje é isso. O que significa ter Y? É thank you. Tá vencionalizados somente as estatísticas. Ou tem outra coisa. Tem... Ah. Normalmente as estatísticas e o EVP, né? O quão impactante o cara foi no campeonato. Em vários campeonatos. Como que ele participou nos stages, né? Se o time dele foi muito pra playoff e tal. Isso importa bastante. Fala de, se não me engano, ganhou a Thrin Hakimau. Mais um campeonato depois. Foram dois títulos. Então, tipo assim, eles conquistaram dois títulos. Então, possivelmente, os melhores deles nos campeonatos são os que vão pra frente. O Crins, no caso, foi o mais consistente. Todas as vezes que o Farnat foi pra playoff, ele cresceu nos playoffs. Isso ajuda bastante. Então, vamos lá. E o Sarah só leva um pouco antes de ir pro MM, se é dele 28 barra 9. Grande dia, eu não entendi. Entendi nada. Nem joga MM. O Zera não perde um é quando pergunta sua digníssima. Você tá doido, meu mano. E perde tempo e relógio quebrado. Flash Zoka, no caso, seria pra ajudar o Brother. O Brother não conseguiu ser ajudado. Então, agora a Molo vai pro Plant. A Molo pro Plant ajuda bastante de dominar o cara, né? Então, tipo, esses prefarezinhos, ó. Você percebe que o Zayu, que tava plantando a bomba, saiu full ralfado. A única ideia disso é justamente fuder esse cara do Plant, velho. O cara do Plant, ele vai sair com slow. Ele vai tomar dano varado. É muito difícil do cara colocar arma na mão pra trocar tiro rápido. Então, os parceiros que tem que dar cover nem sempre conseguem ajudar. O que é um top 1 player pra vocês? Zayu. Vai ter filho de hoje. Eu já tenho uns 5. Não tenho, não. Meus filhos são vocês aqui na live. Ó, o Betizão. Ninguém vai imaginar outro cara na tripla. Ele até imaginou outro cara, mas ele imaginou um cara no fundo do bom e não na tripla. Aí vem o mérito da equipe do Vitalis no After Plant. Já quer ser uma menina melhor do que a do Zayu? Qual a chance, velho? Com todo o respeito ao JKS. Vamos lá. Cochizinha, abriu pra picar o MF. Ele já deu dano, tá suficiente. Não adianta ficar trocando muito tiro. Nesse nível aqui, um segundo que você para na mídia, você dorme. Então, basicamente, ele não quer ir pro sono até o próximo round, né? Ele sabia que o Shox tinha uma arma melhor que a dele, que a AK precisa de um tiro na cabeça. Ele deu bastante dano. Ele não imaginou o quanto, né? No caso, acredito. Mas já é o suficiente pra ele recuar feliz, né? Ele pegou a informação, tinha um cara lá no tapete, avançou, puniu, não, nada mais aconteceu. E ele acaba conseguindo conquistar mais uma lista de espaço. Nessa linha aqui é basicamente um setupzinho. Ele tem uma smoke, um minuto e pouquinho. O parceiro dele tá de cara no meio de AW, né? No caso, os dois tem smoke ainda. Devem começar a jogar depois dos minutos, 50 segundos. Ou realmente segurar pra quando rolar uma ação, né? Que eu acho que é o mais importante. Pode ver filmes aqui no Twitch? Não que eu sei. Não que eu saiba, no caso, né? Desculpa. Conjugei o verbo errado. Min conjugou o verbo errado. Ué. Bom, vamos ver a smokezinha. Vai usar pra tapar o trap... Pra... Travar o tapete. Eu falei tapar o tapete. Aí eu falo tapar o trapete. Enfim, já buguei. Vamos ver esses plays novos. Como Zayu, o Brolan. Se eu jogando em outros times ou em partidas online. Um pouquinho dos dois. Tanto o Brolan quanto o Zayu foram de outras partidas. Mas o Robson, por exemplo, foi da FPL. Tava parado jogando solo. Rolou a frezinha para o nominar o espaço de ação. O Crins levou o primeiro jogador. O segundo veio meio atrasado porque ficou cego. Por isso que ele conseguiu matar ali o Crins. Aí o Crins sentou meio que no prefirezinho. Acabou ajudando mais do que atrapalhando. Ajudando mais o TR do que atrapalhando. Aí cada um, cada um. Você não acorde mais da W7M, não? Um desses moleques surgiu no Red. Porque um jogou contra em algum pulo. Chorou pra galera. Ah, tem essa também. O Robson saiu desse aí. Ó, esse pezinho aí, ó. Mil grau, correria. Já subindo o Vina. Essa aqui é a posição que a gente chama de VSM. VSM usou isso aí 30 vezes contra nós. 30 vezes ele mata nós. A gente sabe que ele vai estar lá mesmo se não morre. O Ox que aparece no top 5 esse ano? Não. Acho difícil aparecer até no top 10. O jogador do Mausportes vai aparecer no top 10. Ele deve ser o Frozen. Hobs. O Ox que mandou bem também. Mas eu acho que ele deve aparecer por volta do 12, do 11. A ação rolou. Ele tem uma smokezinha. A gente percebe bastante que o Krim sempre valoriza muito smoke. E nessas rotações onde o time dele acaba indo pra B, ele sempre vem limpar um Nip pra ficar de cara. Ele nunca abre mão do Nip, velho. De jeito nenhum. Uma posição aqui. Já imagina, vai fazer a smokezinha da Cacholas. Sabe que tem um outro cara aqui. O Alex mandou muito bem. Jogou muito rápido. Acabou não dando cara. Mas como ele faz esse smoke, ajuda bastante o time dele a ganhar mais uma ação. Método Vitality ali de segurar, né? O Flores surpreendeu bastante. Surpreendeu. Muito bom. Robs merece o Major, na moral. Robs merece o mundo. Jogador incrível, velho. Muito humilde também. Ó, aqui o Krims abre mão do Colette pra vir com kits de bombas. Isso é bem interessante, porque talvez ele era o único jogador do time que não tinha dinheiro pra fazer essas bombas. Então ele dá preferência ao setup da equipe, que é todo mundo usar bomba e smoke, no caso, até o final. Isso acontece bastante anti-eco, né? A forma de você utilizar granadas segurando os caras, punindo os caras depois. E ao invés disso, ao invés do Colette, no caso, usar essas bombas pra cumprir todo o plano tático da equipe. A equipe da Vitality começa a tentar beitar a bomba lá no nome do site da B, na área sai do lugar. Um minuto aqui ainda. E aí, de novo, se rolar qualquer ação, ele deve recuar, esmocar tapete ou esmocar o meio, por aí vai. E segurar bastante as bombas deles, até o limite. E é legal o Krims ter um kit completo, né? Rolou uma smokezinha, amarra o meio no meio, ele já deu a gaia no pé. Se os caras tentassem dominar, ele já tomava essa gaia no pé. E naturalmente, ó, com 40 segundos, ele roda com a smoke e a flash dele. E já era... Jiu é Riham? Não, pô, tá louco. E o VSM, ele vai conseguir jogar mesmo no próximo SES? Não sei, velho. Sabe-se lá. Rolou a smokezinha na meiuca, a flashzinha pro JW da Alpi, que é jogadinhas semi-combinadas, em que um forçado faz muito sentido, velho. Cara, isso aqui são anti-ecos assim, que você olha e fala, caralho, velho, que coisa simples, coisa bonita, velho. E os caras fizeram desistir o Vitality do jogo por causa disso, velho. Então, esse é o round que a gente anota e aprende. 21 e 30. Forçado pistols aqui. Esse forçado pistols, forçado CT pistols. É uma parte que a gente depois estuda, entende o conceito por aí e vai. Todas as bombinhas aí, as biribinhas do mal. A H-Ezoca lá na boca do tapete, ó. No 1 e 42. Acaba não dando muito dano, porque os caras não estão dominando rápido. Mas isso é uma tendência também dos times europeus, tá? Jogar o tapete lento. Não é uma coisa que todo time faz. Os times norte-americanos, os times sul-americanos, da Oceania também, normalmente, costumam jogar um pouquinho mais rápido. Os times ásia também jogam com um pouquinho mais de lentidão. Ó, rolou a smokezinha já pra estouro. Ele já reduziu. Ele já leu a jogada, já sabe o que vai acontecer. Só se posicionou, apesar de tomar o HS, ele tá esperando a ação acontecer, ó. Excelente decisão, velho. Cara, a jogada dele aqui foi perfeita. Independente dele morrer no último momento aqui. Ele basicamente adiantou a linha. Ele travou os caras no tapete, dificulta a entrada dos caras. E ele já entendeu a ação já descendo e escapando das flechas. Perfeito. É isso. Relaxa, Arthur, relaxa. Taff é meu parceiro, mano. Tava trocando ideia comigo lá no Discord. Vamos lá. A Gaia é zica lá no MF. O time é bom da Gaia. No caso, tirou ali 60 do Zayu. Por que o time é bom? Porque lembra do time do 1,42 que ele faz a Gaia lá em cima do campanário? Ele já percebe. A Vitality não tá dominando rápido. Então, fazer a Gaia embaixo é legal também. O time do 1,42 pra Gaia no tapete é fenomenal, velho. Vou até anotar isso aqui. Depois eu vou colocar essa jogada aqui com uma açãozinha separada. Excelente ação. Abre pra trocar tiro no meio. E já era. Dessa vez ele vai pra B. Vamos ver o que ele vai fazer. Time do campanário. Time do campanário. Isso aqui é uma ação bem braba. Smokezinha pra pagar a molo. O problema é que o Suterre também fez smoke. Smoke em cima da smoke. É isso, rapaziada que se inscreveu. Espera um pouquinho que eu estou com o alert box desligado. Já já a gente já confere. Só vi a notificação aqui que alguém se inscreveu e eu não consegui ver o nome. Mas muito obrigado já pelo seu sub. Já já eu agradeço decentemente. Vamos lá. Nesse momento rola aquela ação das respostas. No momento que rola smoke e arco. E no caso aqui o Krins e o Flush vêm rotacionando. O JW vai precisar pôr a cara. Pra que os dois consigam abrir. Então tipo assim. O JW falou. Mano, tá clear. Rolou uma flecinha do Brolin. Aí ele vai pra dentro do bombe. Molo no tapete. Resposta rápida. No caso, resposta rápida. Pra redominar espaço. E quebrar um pouco do controle do Vitality. Como o Vitality tá jogando muito lento. É mais fácil eles punirem. Esse smoke ficou um pouquinho ruim, eu acho. Caiu bastante aberto. Ele tá meio que usando isso como a vantagem dele. Ele viu que errou. Tá tentando só se adaptar. Gil desativou as mensagens? Sim. Quando a gente tá gravando eu desativo o alert box. Eu aviso antes da gravação. Mudimentos. Depois eu vou deixar na tela. Acho que é melhor. Mas aí o em cima do BTT acaba anulando. Essa posição é muito difícil dele progredir. Ele segurou a flash dele pra outra situação. Outra circunstância. Então dificulta um pouquinho o trabalho. Você acha que o FNX ainda é um player diferenciado? Diferenciado não. Mas se ele quiser ele pode ser muito bom ainda. Quando ele pegou o ritmo aí no Brasileirão. Aí no finalzinho do Brasileirão. Ele arregaçou. Ó. Flash zoca lá na MF. Uma só. Parceiro pescar. Segou todo mundo lá. O Brolan não aproveitou. A situação acaba sendo punido. De novo. Vai lá. Pegou a informação dos caras na MF. Vai tacar a gap e punir. Vamos lá. O jovem Grims. Ele tá fazendo a função do Brolan no tapete. Basicamente. Aqui ele tá segurando a smoke. Qualquer momento. Ele não gosta de gastar a smoke dele rápido. É o que a gente percebe. Mas como o Vitality trocou um pouquinho a velocidade de jogo. O ritmo do Vitality é outro agora. E eles estão numa desvantagem. Significa que a qualquer momento o Vitality pode estourar. Então ele tá basicamente isolando a ação do Vitality. E tentando se cobrar de outra forma. Vai pegar uma posição de vantagem. Não. Vai rolar uma aposta pra B. E a aposta é a correta. Excelente decisão deles, inclusive. O Flush fez uma flash zoca ali. Muito rataria. A recuperação de mira do Grims não foi o ideal. Pra cima do RPK. E acaba tomando a kill. Daquele jeitão. É isso. Ah, tá. Tá. Entendi. Vou tentar trabalhar com isso aí, Arthur. Obrigado pelo feedback. Quando a gente vai fazendo, no caso, na mente do Proc, a gente desativa sempre as análises. As análises não. As mensagens. Ecozinho. Lequinho seco. Desse jeito. P150. Sempre posições onde ele vai tentar uma vantagem de dois steps, né? Onde ele tem uma vantagenzinha de velocidade. E que o inimigo demore pelo menos um segundo pra ver ele. Aí vai ser mérito do cara se conseguir matar ele. Ou se ele sair a parada. Caralho, bichão. Os caras tão em um fire no... No chá. Já rodou. Já rodou, rapaziada. Fica tranquilo. Respeito a geral aí. Vamos lá. De novo, posturinha ali. Não sai do lugar. É um pixelzinho onde ele vai tentar jogar pela curta distância, né? Então eles estão um pouquinho incomodados. Enrolação, ó. A smokezinha do CT agora de resposta. Só pra eles ganharem realmente mais um espacinho. Mas a rotação do Vitality é inteligente. O Vitality percebeu que tava caindo numa armadilha e saiu fora. Não vale a pena pra eles dar kill também. Vale mais a pena eles tentarem tirar as armas. Pra bagunçar um pouquinho a economia do Vitality. Como eles tem um match point. Não faz muito sentido eles irem pra cima tentar jogar todo o round específico. Mas se eles tirarem a economia do Vitality, por exemplo. Os aí um não vai ter dinheiro. RPK. Vai ter uma recompra muito mais ou menos. Choques vai ter uma recompra muito mais ou menos. Então eles tirarem as armas aqui é mais importante do que vencer qualquer round. Nesse momento especificamente. Porque depois eles só precisam de um round pra vencer. Eles estão tentando facilitar a ação deles posteriormente. Bora! Ai, cara. Mas vai dar. Olha o top 18. Já foi analisado, Pitélio. O Surk foi analisado antes aqui do Crimson. O grande, meu grande parceiro Crimson. Chegou a primeira dama botando a ordem da bagaça. Tá vendo? Olha ali, rapaziada. Pega a noção. Pulinho sozinho. Pra bagaça. Ei, lá, é aí, hein. Crimson faltou nas alas de casa, hein. Depois eu posto esse aqui lá no YouTube, hein. Como que sobe essa bagaça. Meio leuçado. Errou, hein, velho. Feio. Errou feio. Errou feio. Errou rude. Acontece. De novo. Olha, ele tem a Smoke e a Molotov dele. Sempre segurando até o limite. Acho que isso é o mais importante. E nesse momento ele vem meio que pra beitar o Brolon. O Brolon tá numa posição embaixo do Kogu. E ele sabe que se ele morrer aqui, independente de como ele morra, levando um ou dois, os caras nunca, mais nunca, vão imaginar o Brolon. Ou tem outra situação. No momento que ele atirar, o Brolon aparece. São as duas situações que eu acho mais plausível. Por que esse Smoke no Campanário sempre rola, né, no caso? Beitar o cara do Campanário é a forma mais fácil de você controlar o meio. Porque o cara do Campanário normalmente é o cara que sai mais rápido e tal. Então você meio que força os caras do meio a trabalharem mais cedo. E você literalmente foda os caras, né. Você tira os caras de um espaço e são muito hardcore. Salve, Tacóri. Seja bem-vindo. Fala, Forn. Já já eu mando pra você uma ação. Hum, hum. Se eu acertar esse pulso, significa que eu sou top 18? Não, você é top 16. Você é melhor que o Krins, velho. Ele é top 17. Vamos lá, limpando de novo os pixels. Ele sempre vem de arma na mão no Nip, né. Um erro que é muito comum da galera de vídeo faquinha. Spray down na smoke, tentando achar, ó. Prefairzinho nas posições de fonte. Onde o TR pode estar se mexendo e por aí vai. E sem reload. 15 balas, vai até o fim. Essa é a ação. Tem um cara criado em qualquer lugar ali, ó. Cada um no lugar. Eles estão full walkzão. Tentando beitar um pouco da ação. O Alex vai ter que trabalhar já já. Então eles devem dar o clique. Aí, ó. Puta merda. A gente deve conseguir matar os dois ao mesmo tempo, velho. Foda. Esse jogo foi power time, pelo visto, né. Vai até o fim. E o beleza que a gente já analisou hoje. Já analisei quatro inscritos e já analisei o Surt também. Jogador da Evil Genesis. Evil Genesis. É, esse smokezinho ali no caso do Green. De novo, a função do round econômicos. Sabe uma coisa que eu acho que funcionaria bastante aqui? Isso entra já com a visão de analista coach. A batida meio deles está muito fraca. Eles não estão jogando com formação no meio. Tentar pegar umas picks no meio e tal. De meio de round. Vai ser bem interessante. Bem difícil de fazer também, mas é uma variação legal. Vai revezar a smoke junto do cara do NIP. Então, se os caras pensavam em passar a NIP, já foram ali taxados diretamente. Live até que horas hoje, Gil? Já já estou finalizando ela. A de hoje já estou finalizando. Vou indo para cinco horinhas de live já. Aqui uma ação um pouquinho mais difícil. De novo. Rolou alguma ação no lado do mapa. Eles rodam um B. A Vitagem está postando muito no meu site da B. É aqui que eles se espelham, né? De forma geral. Vamos lá. De novo, pulinho. O parceiro dele vai lá. Ele simplesmente... Errou o pulinho. Os caras estão nervosos, hein? Bateu nervosismo no cringe, hein? Ganhou três major e ainda fica nervoso no jogo, hein? Foda, hein? Denúncia! Aqui, estou brincando. Mas é isso. Dessa vez o kit inteiro de bombas... Uma das coisas que a gente percebe é o fanático não troca a bomba a meio. Eles seguram bastante as bombas para a finalização. Isso é um setup muito da hora. Segurar a mira do meio é muito interessante. É mais fácil para o seteiro que para o TR, né? Porque o TR depois ele vai ter que ficar gastando muita bomba para manter. Então o TR nem domina. Só espera a ação mesmo e depois vai lá e controla devagar. Bem diferente das ações. Olha o Molo embaixo. Muito embaixo, no caso, não queima. Então ele tem a distância, ele tem a vantagem da ação. Foi devolvida a Molo no meio pelo Brolon, né? Então aqui o jovem Krims vai segurar todas as ações, ó. Ou não. Estou zicando o meu querido Krims, velho. É isso. Essa sua opinião, se for, beleza. Se for da HLTV, não estou entendendo. Ah, tá. Você está tocando ideia com o chat. Vamos aqui. Bom. A gaezinha lá na boca do meio. Deu um dano razoável no Alex. Nada demais. Nesse momento, ó. O JW está lá na frente. E eles jogam sempre com dois no Xuxa aqui. Dessa vez estão fazendo o setup 3B ali. Porque é onde o Vitality tem apostado bastante. Só que no último round, por exemplo, o Vitality bateu o meio pra dominar o espaço. Esse primeiro ponto de contato do Vitality é onde mora o problema do Fnatic, né? Eles não estão conseguindo tirar nenhuma kill nesse primeiro espaço. E aí a equipe do Vitality vai crescendo no jogo e levando o jogo passo a passo pro overtime. Se não me engano, a Fnatic venceu por 1916, isso aqui, alguma coisa assim, 1915. E não foi um jogo tão pegado quanto parecia ser, né? A gente está percebendo. É muito do hold da Vitality e a falta de ação do Fnatic, né? Eles não criam muito espaço. E a gente percebe o ritmo ficando bastante engessado. Molo pro controle meio de novo. E aí ele já junta do JW, sem flash, sem nada. Rolou uma Smoke TR, rolou uma Smoke CT de volta. Ele só devolve e buga ali o trabalho dos TRs da melhor forma possível. Trabalho da carroça. Ele está esperando alguém caindo do tapete e usando a carroça como proteção. Mirando na esquerdinha, esperando realmente alguém aparecer. Utiliza a Smoke do próprio TR pra crescer a ação. E agora os TRs podem sanduichar ele da melhor forma possível, né? A velocidade de ação dos TRs complica bastante o nosso queridaço aqui, o Krims. É isso. Bom, overtime, tem dois ali no caso. Vamos lá. Fresh Swords. Ó, a GA de novo ali pra punir. Dessa vez puniu. Não puniu não, era o Shox. Tirou 5 de dano do Shox. Nada demais. A Mirinha ali numa posição mais fixa. Ele viu que os caras não dominaram o tapete rápido. Então, aqui você percebe a diferença do nível que a gente joga, né? No Brasil a gente domina o tapete praticamente todo jogo, todo round. Onde a gente joga sempre o controle dessa posição. E necessariamente não é assim que funciona o jogo, né? Na Europa, por exemplo, eles dominam muito pouco o tapete, velho. É um jogo assim muito parado em relação ao tapete, tá? No NA eles dominam um pouquinho mais. Jogam mais com essa informação. A Europa tem um estilo de jogo realmente diferente. O Krims passar esse Smoke do meio só tem um porquê, né? A informação que ele tem na B lá é muito mais sólida do que a que ele tem no meio. É isso. Não tem o Loja ainda, Lucas Danilo. Ainda não. Teremos um Careca Points em breve. Boa postura. Excelente ação. O timing deles aqui é perfeito, né? Pra forma como eles... Eles danam a ação. Tanto o Krims quanto o JW jogam muito bem. E o Bruno da base só meio que garante que ninguém vai sair despercebido. NA-CS, exatamente. Exatamente o NA-CS e o EU-CS, velho. Tem muita diferença em estilo de jogo. O estilo europeu é mais cadenciado. Os caras tem mais... Mais ação calma. Tipo, ó. Por exemplo, o cara fez uma gaezinha já full walk. O jogador norte-americano gosta de fazer muito setupzinho montado. Não sai de jeito nenhum e por aí vai. De novo. Dessa vez eles mudam um pouco a postura, né? Eles batem no meio de uma maneira um pouquinho mais recuada. Mas eles jogam pelo contato, de qualquer forma. Antes eles estavam jogando sempre pela mira e depois eles recuavam. Aqui eles estão indo pelo contato sempre. O Krims foi pelo último round pelas costas, então não faz sentido. Como o C4 foi dominado na região da base CT, vale mais a pena pra eles realmente controlarem os fases de qualquer coisa. O flashzinho é pra dar o pique no gato. E é isso. De novo. Mesmo pique. Ó lá. No 1,42. Puxou, correu, soltou. A gaezinha não foi das melhores, mas ainda não foi das melhores porque não tinha ninguém. Mas ainda assim dá muito dano. Eu acho que essa é a graça geral dessas Hs, né? É sempre buscar ali, incomodar o cara dominando um espaço, tirar uma ação. Quando o cara entrar na linha ali, ele vai tomar na base e por aí vai. Falou o Arthur, boa noite, meu mano. É nóis. Alguém sabe quando tirar a voz do narrador na pau? Você pode dar a voz se lembrar o zero, dar um tab e olhar num ícone no cantinho. Normalmente tem um ícone aqui no cantinho, ó, do tab que você pode clicar. Que tá escrito controlar a voz do narrador. Ó, eles recuam no primeiro momento e no segundo eles vão bater de frente. Essa ideia deles ficarem batendo de frente é crucial pra esse recontrole deles no jogo, né? Esse redomínio do controle, né? Então, tipo, essa retomada do controle deles na partida se deve muito a isso. Bater de frente, incomodar os caras, não deixar os caras crescerem. Eles pararam de fazer isso num tempo regular e a equipe do Vitality cresceu. Então eles mudam isso e dão uma variada, né, no estilo de jogo. Estilo de não dominar tapete. Pode ser a instrução do próprio treinador pra evitar levar uma first kill? Pode ser uma padrão de jogo desenvolvida por eles mesmos, né? Uma coisa que normalmente é treinada. Isso é uma coisa que os times europeus fazem bastante. Então eu acredito que o meta lá seja esse. Jogar tapete muito lento e tal. Tanto CT quanto TR. A gente vê muito pouco o CT usando o tapete de dentro, né? Aqui, por exemplo, no NA a gente vê bastante setupzinho, AWP cravado, setup de Double Alp, por aí vai. Então é muito do estilo de jogo, né? As tendências que a gente tem de acordo com os metas. Olha lá, dessa vez ele usa o tapete um pouquinho mais lento. Ele não fez isso praticamente nenhuma vez no tempo regular. Usou, acho que duas no caso. Olha a smokezinha, pixel novo aí, tem 38 mil pixels da smoke. Posiciona a Molotov lá e já vai garantir um pixel de ação pra meiuca. Fazendo muito barulho justamente pra chamar a atenção mesmo. O único problema é, justamente por conta de todo esse barulho, os caras não sabem o que tá acontecendo. E agora vai vir um flash pro Golden, que já tá lá na frente, estourar na smoke e passar a frente da bagaça. Easy, lá vem o Krinsz pro 1x3, esse aqui é muito difícil dele ganhar. É, ainda tem pelo menos mais um round pela frente, né? A gente percebe o estilo de jogo cadenciado. No overtime o Krinsz mudou um pouquinho a postura dele, né? Ele tava sempre vindo com... Com uma linha ali, tipo, mais passiva no tapete e tal, variando um pouco. E aqui ele dá um grau. Obrigado pelo toque, meu jovem Guz. Meu jovem Gu, Guestene. Vai glumir o grau, velho. Arrumar a postura é importante, irmão. Assim como tomar água, hidrate-se. Vamos lá, o pezinho de novo pro Bron, ó. Subir sem fazer barulho. E dessa vez ele vai fazendo barulho lá pra... Pra direita da bagaça. Ele vai meio que beitar um pouco dos caras, né? Ninguém espera ele nessa posição e ele dificulta. Como a Gaia é feia aqui... Porque a equipe da Vitória a gente percebeu, né? No último round ele veio com velocidade e entra pra punir. Meio que lindo, né? A situação. Conseguiu dar um dano leve de 10 de HP, já é o suficiente pra matar de M4 com HS só. Então tem esse ponto. Hoje porque voltou pro lado TR? Porque é overtime, né? O overtime é sempre... Três lados... Três rounds você joga do último lado que você terminou o tempo regular e depois você vira. Aí vai. Então, ó. Fez a primeira flashzinha. Dessa vez a variação é um pouquinho maior. Smoke na biblioteca. E a flashzinha pro arco, ó. Flashzinha soca pro arco. Vai entrar pra fazer a mula na bagaça. Nenhum dos dois entrou ali. Então meio que travação. Vamos passar na smoke, 35 segundos. Não entendi muito bem qual era o espaço, mas tudo bem. Sabe que deve ter mais um round, pelo visto. Então, 18 mesmo. Então é, roda tudo B1. Ou finge que rodou B1. Ó lá, ó. Fingiram que rodaram B1, esperaram a smoke do meio acabar. Pegaram o cara. Cara, que excelente adaptação, velho. Excelente, 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 velho. Eles fizeram o barulho voltando o meio, só pros caras rodarem, faltando 28 segundos. Voltam pro meio no walk, pegam o fim da smoke e finalizam o jogo, velho. A equipe do Vitality foi toda desesperada pra B1. Isso aqui é merda do Golden, certeza. O AWP... Mano, o capitão aqui, tipo, manda muito no jogo. Ó o JW. Só corte de cabeça. Então é basicamente isso, rapaziada. O que a gente percebe aqui do nosso querido Krims, né? É um jogador muito disciplinado taticamente. Ele joga fazendo função de suporte, às vezes, e às vezes ele ganha algum espaço pra equipe de maneira solo. O que significa que ele tem a tendência a fazer suporte e lurking. E é por isso que eu falo sempre, né? Que a função do lurker já não é mais tão fixa, essa parada. É sempre mais variada. Por quê? Porque tem momentos que ele faz a parada mais isolada e tem momentos que ele faz um outro sistema. Uma ideia mais diferente, mais controlada, daqui e dali e tal. E isso ajuda com que ele tenha, obviamente, muito espaço. Ele guarda muito recurso pra finalização e ele é sempre o responsável pela finalização de bombas. Então, normalmente, esse cara é o que joga como suporte, se mantém vivo e garante que os outros times, os outros jogadores, dominem o espaço usando mais recurso e tal. E ele garante só realmente de finalização. Fechou, rapaziada? Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar as notificações pra ver aí o resto do Top 20 Mundial, né? Já tem o do Pri, o JKS que saiu, o JKS saiu na data de hoje, né? Dia 6 de janeiro. E aí a gente já vai acompanhando na próxima semana aqui no YouTube um pouquinho mais desses jogadores. Fechou? Nos vemos no próximo vídeo. Um gigantesco abraço e até mais!